Durante a inauguração, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou o repasse de 300 milhões de reais por ano para o Hospital das Clínicas da UFG. Cada leito, ano, em todos os custos, dá um milhão de reais. Então, num primeiro momento, em torno de 250, 300 leitos, o orçamento, estou falando em contas redondas, temos de 300 milhões de anos. O ministro também destacou a importância do Hospital das Clínicas na formação de médicos e demais profissionais da saúde. Entendemos aqui o hospital não apenas como atendimento, como é o Ministério da Saúde. Nós queremos que seja escola, formação, treinamento, pesquisa. Esse é o nosso viés. Além de tratar, curar pessoas, além de dar um tratamento de dignidade, um hospital que tem toda uma infraestrutura e toda uma capacidade de poder oferecer a melhor medicina no país, é um hospital também que tem uma função que ela é primordial, é de formar médicos com competência para o exercício da medicina. O novo prédio do HC levou 18 anos para ficar pronto. O grande entrave sempre foi a falta de dinheiro. O reitor da UFG destaca que a obra foi concluída graças ao orçamento do poder legislativo. Foram gastos 150 milhões de reais para concluir a obra. Essa obra foi financiada com emendas de bancada que começaram em 2002, ainda na gestão da professora Milka, e depois, a cada ano, se conseguia. Naquela época, o orçamento não era impositivo. Então, às vezes, a emenda era incluída no orçamento da União, mas não era liberada. Então, por isso, a obra teve todo esse tempo para a sua execução. Durante a solenidade de inauguração, parlamentares e ex-parlamentares goianos, que apoiaram o repasse de recursos, foram homenageados. O novo HC foi inaugurado já em pleno funcionamento e começa as atividades com 300 leitos disponíveis, a metade da capacidade total. A unidade oferece atendimento em 32 especialidades médicas e é referência em transplantes. São 20 pavimentos em mais de 44 mil metros quadrados de área construída, 35 salas de cirurgia, além de auditórios em todos os andares para receber alunos, professores e residentes em formação. O importante do hospital é que, mais do que quantidade, ele vai melhorar a qualidade do tratamento para a população. Aqui nós vamos ter um atendimento que não deixa a desejar a nenhuma das instituições privadas do nosso estado ou do nosso país. E ela é exclusivamente 100% atendimento ao sistema único de saúde, ao paciente SUS.